Arquétipo do Arcano o Imperador e a Letra da Lete. O Imperador igual a sabedoria e a fonte da misericórdia operando sobre a inteligência, a esfera do zodíaco atuando através de Marte sobre Saturno. Ri, do mundo de emanações. Atuando através de Marte sobre o voo, do mundo de emanações, água do fogo atuando através de Marte sobre o ar do fogo. Rochima o Centro Produtor de Amor Sabedoria atuando através de Marte sobre Biná, o construtor do universo. O décimo quarto caminho é a inteligência iluminante e é assim denominado porque é esse chasma o fundador das ideias ocultas e fundamentais da santidade e de suas fases de preparação, ou seja, o instituidor dos arcanos, o fundamento da sabedoria. Enquanto o caminho vigésimo sétimo, base do triângulo mágico, trata da personalidade e o décimo nono, base do triângulo ético, da individualidade, o caminho quatorze, base do triângulo logóico, cuida de dar suporte ao espírito, daí a força marciana para auxiliar nesta sustentação. O termo chasma o quer dizer, brilhante, mas refere-se a um, brilhante fundador das ideias ocultas e fundamentais da santidade, porquanto estas ideias são fruto da união entre inteligência e sabedoria de modo que sua brilhantes tem sua origem em Rochima e sua praticidade em Biná que lança suas trevas para que a luz brilhe com mais intensidade e, assim, dê a forma a esta luz obscurecida com a roupagem material. A ligação marciana promete ainda muita atividade nesta alquimia que por situar-se inteiramente no mundo o arquétipo indica santidade, eis que, está a iniciar o processo de manifestação em uma primeira oportunidade. Percebemos ainda neste caminho a presença da polaridade, posto que, temos Abba em Rochima, uma figura masculina barbada em Biná nos deparamos com Aima uma figura feminina e que ambos já são maduros o que indica um estado espiritual bastante avançado. Não é por acaso que se esteja próximo a Keder. Nos damos conta ainda, nesta polarização da sexualidade santificada, aquela que não decorre dos instintos animais, de um anelo superior, como a excitação sexual masculina que ocorre antes do amanhecer do dia, mas ligado à espiritualidade, quando a luz surge da obscuridade, em que não há qualquer provocação dos sentidos, diga-se de passagem, o melhor horário para a magia sexual. No sentido ascendente trata-se do canal que leva Biná a Rochima pelas vias marcianas, uma porta de batalhas na busca da santidade e dos estados preparatórios em que se atua com entendimento, Biná, e sabedoria, Rochima, para se chegar à iluminação da visão de Deus face a face. No décimo segundo sendeiro, inteligência da transparência ou da luz Keder Biná, o iniciado, recebia a inteligência da vontade primordial, aqui, a inteligência de Biná é tocada pela graça de Rochima e por ela é iluminada de modo que o amor sabedoria converte-se em lei ou seja é interiorizada de modo a funcionar em unísono com a harmonia universal que permite traduzir ao mundo cristalizado os mecanismos que se operam nas esferas superiores. Neste escopo obram os anjos tronos e os anjos querubins. A nível humano, se o iniciado conseguiu receber a inteligência da vontade primordial no caminho décimo segundo, se foi instituído a luz Keder, em inteligência, Biná que proceda esta compreensão, então, entram em ação a inteligência iluminante décimo quarto sendeiro, Rochima a Biná, e serão colocados em marcha os mecanismos deste sendeiro que levará à perfeição aquilo que tenhamos iniciado. Toma-se a inteligência do décimo segundo caminho, da luz como a cristalização da força primordial Keder por Biná, e chegando esta luz ao mundo físico, então as forças deste sendeiro promoveram que esta criação seja iluminada e se disponha a todos os que dela queiram participar de modo que com esta força possamos tornar as circunstâncias propícias às nossas empresas. A sabedoria divina, Rochima, se fundamenta e se institui na condição de que haja um veículo apropriado para contilar tal como a água que se adapta a qualquer vasilhame, ou seja, ao processo de santificação, tudo de acordo com a lei universal, Biná. Este sendeiro é ativado pelos anjos querubins, Rochima, e pelos anjos tronos, Biná. Letra da Leti. A letra força da Leti é uma letra dupla, cujo valor é igual a 4, e expressa hieroglificamente o seio que alimenta, a ideia de produção de alimentos em abundância. Isto nos remete à criança fruto do antagonismo dos sexos e que os mantém unidos pelo resultado. Temos então o tetragramátum em todo o seu ciclo, YODRIVORI, onde, YOD, é o elemento ativo, o, RI, elemento passivo, IN, VO, a união dos dois primeiros e, no segundo, RI, os frutos da operação. Perceba que se trata de uma criação divina, segundo a ordem natural e que aqui se realiza pelos seres criados, na relação humana seria, homem, mulher, falo, útero ou homem, mulher, união, sexual e fruto. A imagem do arcano o imperador. O imperador aparece sentado ou encostado. Sob uma pedra cúbica perfeitamente trabalhada, ou, seja, em posição estável, indicando um poder que, emana da vontade, atributo masculino, de sua cabeça. Sobressai uma serpente, mais uma vez o símbolo da, maestria. Na mão direita retém o báculo do poder. Em algumas cartas o báculo e terminado por, uma cruz, quatro elementos, animais, idades, fases da lua, estações do ano, etc., e encimado por uma esfera ou círculo símbolo do espírito sobre a matéria. Em outras está invertido. A cruz é ainda um símbolo sexual do cruzamento Lingam e Oni, falo útero, ambos unidos formam uma cruz, refere-se à magia sexual. O quatro é tido como o número do ciclo perfeito por representar a cruz filosófica, o fogo elemental dos sábios, a quadratura do círculo onde a energia sexual transmutada faz girar os chakras. Então temos também a representação da cruz que simboliza o quadrado e o círculo, o número quatro é a cruz encimada pelo triângulo uma simbologia do espírito dominando a matéria. No tarô egípcio, no interior da pedra há um gato e uma simbologia do elemento fogo, em outras versões da lâmina aparece a ave fênix, que renasce das próprias cinzas, em Henri, em Nessis renasce Corinteger, na morte renascer intacto e puro, o ego morre e daí nasce o Cristo. A árvore renasce pela semente de seu fruto, a semente morre e, então, nasce o germe. Dalete tem relação direta com a quarta sefira Chesed. Se Bete pode ser representada por uma mulher grávida e em binal parto se realiza então em Chesed o fruto. Se manifesta, isto é, quarta letra força representa o resultado tangível da ação das três forças anteriores. Da união, Gimel, das duas forças anteriores, Aleph e Bete, houve uma mudança devido à composição das forças em ação e Dalete reflete o resultado destas alterações. Estas mudanças de situação pressupõem também uma alteração nos resultados e ações futuras de modo que ao mesmo tempo em que Dalete é um reflexo destas transformações é o ainda portador de novos germes assim como ocorre com as frutas que, se constitui o produto final de um ciclo, também carrega em si a semente de uma nova formação. Dalete está sempre relacionado à abundância paradisíaca já que é o primeiro resultado resultado da formação YOD Rivohi, não havendo nenhuma formação kármica anterior. Chesed e Dalete representam, portanto, o fim e o início de um novo ciclo. Também é a segunda manifestação de Keder, fogo do fogo em emanação como, YOD, já que nesta representação. E o primeiro do mundo de criação a semente, YOD, deste mundo como o fogo da água. Como aqui ocorrem os primeiros frutos é de se esperar que o homem se torne consciente de suas obras, de seus poderes, de sua atuação inconsciente anterior que deram ação aos resultados. Aqui as virtudes de Hiroshima, água do fogo, se comunicam com Chesed, fogo da água, no mundo aquoso de criação de modo que a água e o fogo se unem em abundância e plenitude sob os auspícios de Dalete. Ao fazermos a soma cabalística do arcano 4 teremos 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Verificamos ainda que 10 igual a 1 mais 0 igual a 1, a Keder ou a Mônada. O tetragramáton é igual a Keder ou a Mônada. Em quase todas as línguas, o nome de Deus é composto por 4 letras. O grande arcano mágico está contido cabalisticamente. Nas 4 letras do tetragrama sagrado YOD RIVO RII, no movimento da cruz que faz a energia se movimentar produzindo a quadratura do círculo INRI, IGNES NATURA RENOVATUR INTEGRA, o fogo renova incessantemente a natureza. Então cada uma das 4 letras corresponde ao nome divino, a todo um ciclo de criações e, se considerarmos cada força, separadamente, corresponde à manifestação de uma. Sephira, em seu conjunto eles expressam as potencialidades de Keder e seu atributo, YOD RIVO RII, onde, YOD, e a vontade, RII, o amor-sabedoria, VOO, o sacrifício da luz em prol a materialização da vontade nos mundos mais abaixo e o segundo, RII, o fruto, a multiplicação. Assim temos a vontade em 4 momentos. Primeiro, vontade de vontades, YOD, YOD. Segundo, vontade de amor, YOD, RII. Terceiro, vontade de sacrificar ou de limitar a um domínio determinado, YOD, VOO, I. Quarto, vontade de multiplicação e abundância, de ressurgimento, YOD, I. Dessarte, com o imperador cobrimos o estado do fogo que abrange o mundo das emanações, Atisilute bem como ao primeiro estágio de Bria, ou seja, Aleph, fogo do fogo, Bet, água do fogo, Dímel, ar do fogo, e Dalete, fogo da água que se referem às 4 primeiras lâminas do tarot simbolizados por, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador. Axioma transcendente, ao trabalho das tuas mãos, dá a tua bênção e no pensamento põe coração. Palavras-chave que define o arquétipo, rigor, certeza, firmeza, realização, energia perseverante, vontade inquebrantável. Execução do que está resolvido, protetor poderoso, realização, efeito, acordo, paz, conciliação dos sentimentos, direito, inteligência equilibrada, que não despreza o plano utilitário, os bens, o poder passageiro, contrato ou acordo firmado, fusão de sociedades, situação do acordo, saúde equilibrada, mas com tendência à carência de temperança. Legenda Adriana Zanotto